Olá, sou o professor Katian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos. Mais uma videoaula continuando com a resolução de questões de matemática do concurso realizado pela Fundação VUNESP para o concurso de oficial de promotoria no ano de 2006. Nós vamos resolver a questão número 41 de matemática. Esta prova foi realizada no dia 10 de nove de 2006. Então vamos para a questão. Antes, informando a todos que já foi autorizado a realização do concurso para 2022. Foi publicado no dia 21 de fevereiro de 2022. Então vamos para a questão número 41. Observando-se o quadrado mágico, no qual o resultado da soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre o mesmo. E, considerando que algum desses números estão representados pelas letras A, B, X e Y, pode-se afirmar que o valor numérico da expressão B² mais raiz quadrada de A mais B dividido por X menos Y é igual. Então observe que nós temos aqui uma tabela 3 por 3, nove elementos, chamado de quadrado mágico. Nós temos que obter os valores das constantes A, B, X e Y, depois calcular o valor dessa expressão dado por essa formulazinha. Então vamos para a resolução. A primeira informação diz que a soma de todos os elementos da linha, coluna ou diagonal é sempre igual. Então vamos calcular esta soma aqui, dessa primeira linha. Então a soma vai ser 8 mais 13 mais 12, que dá exatamente 22. Então todas as somas das linhas, colunas, diagonais, tem o mesmo valor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a soma dessa diagonal. 8, 11 e X. Então nós temos que 8 mais 11 mais X é igual a 38. Temos uma equaçãozinha do primeiro grau. Logo nós temos que 19 mais X é igual a 33. X, 33 menos 19. Aqui nós tiramos que X vale 14. Então já nós temos o valor do X. Vamos substituir o X em uma dessas linhas e colunas. Então nós temos aqui esta coluna, que depende de B. Então vamos calcular o valor do B, sabendo que esta diagonal, a soma também é 33. Então nós temos B mais 11 mais 12 é igual a 33. Temos uma outra equação na variável B. Então nós temos B mais 23 é igual a 33. Daqui tiramos que B será 33 menos 23. B igual a 33. B igual a 10. Então já nós temos mais uma constante. Vamos lá. Vamos pegar esta coluna aqui, que está em função de A e B. Então nós temos que 8 mais A mais B é 33. Como nós temos o valor do B, que é 10. Como nós temos o valor do B, que é 10, então aqui vamos substituir B por 10. Então nós temos 8 mais A mais 10 é igual a 33. Portanto, 18 mais A é igual a 33. Daqui tiramos que A será 33 menos 18. Logo, A vale 15. Então nós temos também um outro valor de uma outra constante. Vamos pegar esta linha, que diz que A mais 11 mais Y é igual a 33. Como nós sabemos o valor do A, que é 15, vamos substituir aqui. Então vai ficar 15 mais 11 mais Y é igual a 33. Logo, 26 mais Y é igual a 33. Daqui tiramos que Y é 33 menos 26, que vai dar exatamente Y igual a 7. Então já nós temos o valor do A, do B, do X e do Y. Vamos calcular agora o valor numérico dessa expressão, substituindo esses valores. Então nós temos B quadrado, como B é 10, temos 10 quadrados, mais raiz quadrada de A mais B. A é 15, B é 10. Então fica raiz quadrada de 15 mais 10, dividido por X menos Y. X é 14, Y é 7, 14 menos 7. 10 ao quadrado é 100. Dentro da raiz quadrada nós teremos raiz quadrada de 25, dividido por 7. Vamos tirar a raiz quadrada de 25? Então nós temos 100 mais 5, dividido por 7. 100 mais 5, 105, dividido por 7, que dá exatamente 15. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas para a revisão do concurso de Oficial de Promotoria 1, que será publicado em breve para as inscrições. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando para o concurso Oficial de Promotoria ou um outro concurso na área da esfera estadual, municipal, federal, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria. Lá vocês encontrarão várias videoaulas de matemática, todas elaboradas pela Fundação Unesp. O link está na descrição desta videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.